Olá, muito boa noite pra você. Abrimos esta edição trazendo um alerta para moradores de Sorocaba. A Secretaria de Saúde da cidade confirmou um caso de raiva em morcego. A Daniela Gonzalez vai trazer mais detalhes pra gente. Boa noite, Dani. Boa noite, Pato. Boa noite a todos que estão assistindo Noticidade. E é isso mesmo, esse caso foi registrado na Zona Leste de Sorocaba e de acordo com a Secretaria de Saúde do município, esse é o primeiro caso de raiva registrado em um morcego urbano neste ano e a Prefeitura reforça que caso algum morador encontre algum morcego é importante colocar algum balde ou então alguma caixa em cima deste animal e que nunca, em hipótese alguma, deve-se colocar a mão nesse morcego e também devem ser retirados os animais que estão próximos desse morcego, como por exemplo, cães e gatos. A raiva é uma doença muito séria. De acordo com o Ministério da Saúde, é a zoonose viral com 100% de letalidade. Por isso, a importância de seguir com a vacinação, principalmente nos animais, campanha que já está sendo realizada em alguns municípios da cidade. Por isso, é muito importante ficar de olho no cronograma de cada município e também é importante reforçar que os morcegos são protegidos por lei ambiental e que é proibido capturar ou então maltratar morcegos. Então, no caso de Sorocaba, caso algum morador encontre algum morcego, é importante entrar em contato com a zoonose, que é por esse telefone que vai aparecer aí na sua tela, que é o 32297333, o DDD é o 15 e na nossa região também existem alertas para outras cidades. Em Jundiaí, por exemplo, já foram confirmados 11 casos de raiva neste ano. Em São Miguel Arcângel, por exemplo, uma anta também já morreu de raiva. Foi o primeiro caso de anta de vida livre que morreu por conta da raiva. Ela também foi infectada por um morcego. Então, por isso, é importante ficar em alerta, seguir com a cardeneta de vacinação dos animais, que existe a vacina contra a raiva, é uma vacina de graça distribuída pelos municípios. Então, fica esse alerta, né, Pato? É isso mesmo, Daniel, muito importante essas orientações. Então, se algum morador encontrar algum animal desse tipo, é importante entrar em contato com o centro de zoonoses. Muito obrigado pelas informações, Dani.